Olha o boneco de barro. Quem quer comprar, leva o boneco de freguesa pras crianças alegrar. Olha o boneco de barro. Quem quer comprar, leva o boneco de freguesa pras crianças alegrar. Nordeste, Nordeste novamente é lembrado na figura desse humilde escultor. Vitalino, com seu mundo de barro, matéria que Deus criou, ele valorizou. Poeta no sentido figurado, de uma simplicidade sem igual. E fascinado simplesmente, retrata o Nordeste e sua gente. Grupo de bravos soldados, camponês e lenhador. Boiadeiros e rendeiras, Lampião e seu amor. O caçador, com seu cão a farejar. Oh, a farejar. Tudo isso lá na feira é louça de brincadeira, feita de barro tauá. Tudo isso lá na feira é louça de brincadeira, feita de barro tauá. Foguedos do maracatu, numa festa tradicional. Onde o poeta se fez internacional. Olha o boneco de barro, quem quer comprar? Leva o boneco de freguesa pras crianças alegrar. Olha o boneco de barro, quem quer comprar? Leva o boneco de freguesa pras crianças alegrar. Nordeste. Boa tarde, pessoal. Esse aqui é o Samba Capela, esse samba que eu cantei. Boneco de Barro, do meu querido Império da Tijuca. Boneco de Barro, samba de Biel Rezaforte, Chipolete e Adilson da Viola. Sambaço, boneco de barro. Esse é o Samba Capela, edição 13, é o 13º Samba Capela. Sábado, dia 13 de junho de 2020, porque sábado é dia de cantar samba. Sábado é o dia que eu saio de casa para cantar samba por aí. Cantar sambas autorais, sambas inéditos principalmente. Claro, sambas consagrados também. E estou aqui com vocês dividindo essa minha rotina. Essa minha rotina, sábado é dia de cantar samba. Estou aí dentro de uma das festas que eu mais gosto, a festa junina. Depois do Réveillon, a festa junina realmente é sensacional. A festa junina eu adoro e divirto o mês inteiro. Hoje é dia de Santo Antônio. Santo Antônio está aqui comigo. Olha o Santo Antônio aqui. Estou com o Santo Antônio hoje. E estou com um pensador angolano aqui, diretamente de Luanda. Eu estive em Luanda algumas vezes, na época que eu trabalhava pela Varig. E aí, aquela cultura toda de Angola. E eu pude viver, conviver lá. E trago muita lembrança boa de lá. Então, junho é o dia da festa junina. Salve Santo Antônio! Salve Santo Antônio! Com certeza! É festa, né? Muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui. Deixa eu colocar os comentários. Ah, agora coloquei. Eu sou meio enrolado com esse negócio aqui do Facebook. Mas aos poucos, eu vou dominar essa arte aqui, hein? No Facebook. Delira, meu povo Nesse festejo colossal Vindo de terra distante Tornou-se importante e tradicional Bate tambor Toca a viola A bandeira do divino Vem pedir a sua esmola Bate tambor Toca a viola A bandeira do divino Vem pedir a sua esmola O badalar dos sinos Anuncia A coroação do menino Sanfoneiro, violeiro e cantador Alegram o cortejo do pequeno imperador E voeiro faz graça Com a prenda na mão A banda toca com a animação Ó, que beleza Ó, que beleza É lindo demais, né? A festa do divino Cores, músicas e danças E fogos explodindo Roda, gira, gira, roda Roda, gira, gira, roda Roda grande e vai queimar Para a glória do divino Vamos todos festejar Delira meu povo Delira meu povo É pra delirar mesmo, né? Nesse festejo colossal Vindo de terra distante Tornou-se importante e tradicional Bate tambor Toca a viola A bandeira do divino Vem pedir a sua esmola Bate tambor Toca a viola A bandeira do divino Vem pedir a sua esmola O badalar dos sinos Anuncia A coroação do menino Alegrão o festejo Do pequeno imperador Pegueiro faz graça Com a prenda na mão A banda toca com a animação Ó, que beleza Ó, que beleza A festa do divino Cores, músicas e danças E fogos explodindo Roda, gira, gira, roda Roda grande e vai queimar Para a glória do divino Vamos todos festejar Roda, gira, gira, roda Roda grande e vai queimar Para a glória do divino Vamos todos festejar Delira meu povo É lindo demais, né? É a festa do divino Junho é demais, né? Eu adoro isso aqui, ó Ó Adoro As festas Salve o divino Espírito Santo As festas de junho, né? Junho é especial, né não? Junho é muito especial É uma coisa doida, né, junho? Esse samba chama-se A festa do divino 1974 A gloriosa mocidade Independente de Padre Miguel Alô, mocidade Alô, ala de compositores da mocidade Esse samba De tatu, nézinho E do mestre Jaci Campo Grande Jaci Campo Grande Que eu tenho a honra De conhecer pessoalmente E conviver com ele Na ala de compositores Da mocidade Independente de Padre Miguel Festa do divino 1974 Olha, mas quanta gente que está aqui Essa é a hashtag live Fique em casa Veio Carlos de Souza Carlos de Souza Entrou às três da tarde Arrebentou Cantando sambas maravilhosos Sambas muito lindos Sucessos Totais Carlos de Souza Cantou agora há pouco E eu estou dando prosseguimento A hashtag live Fique em casa Que é um projeto maravilhoso Solidário Aos músicos que não estão podendo se apresentar Nesse momento da pandemia Nesse mundo novo, né Nós vamos nos adaptando E nos regulando Em busca, então De cestas básicas Para ajudar todo mundo As pessoas, né Que estão precisando Nesse momento Em que não estão podendo se apresentar Então esse é o objetivo O propósito aqui da hashtag live Fique em casa Nesse momento Da pandemia E é uma honra Um prazer muito grande Ter vocês todos aqui Assistindo Quem puder Quiser contribuir Aparece no Facebook Hashtag live Fique em casa Vocês vão ver a conta corrente Lá do Nubank Para fazer essa contribuição Vocês vão ajudar Muita gente Podem ter certeza disso O projeto é maravilhoso E esse aqui é o Samba Capela A sua décima terceira edição E eu estou vendo Muita gente aqui hoje Presente Deixa eu falar aqui Com todo mundo Poxa Deixa eu ver aqui Rapaz Eu mexo aqui Alô Miguelzinho Miguel Bezerra Miguel Bezerra Estou vendo Mandou uma melodia Para a gente Um começo de um samba Melodia O samba Você colocou Versos maravilhosos Nesse samba Esse samba Está sendo feito Um arranjo dele Chama-se Vestir Verde Branco Então o samba Vai ficar maravilhoso Vai ficar maravilhoso Ele é mais ou menos assim Esse samba Não vai dar para eu cantar tudo Porque até Ele é uma história Muito emocionante Vestir Verde Branco Botei Panamá Peguei o meu tamborim Desci a ladeira Cantei alguns versos Entrei num botequim Para celebrar amizade Para agradecer essa vida Isso é teaser? Valeu, valeu Orlando Professor Orlando Professor Rodolfo Caruso João Monteiro Esse samba está vindo aí Está chegando Ele está chegando Orlando Rei Alô Jorge Marinho Trivela Alô Trivela A aula de compositores Da Mocidade Está na área Michele também Está na plateia Alô Michele Aquele abraço Alô Trivela Luiz Fernando Deixa eu passar aqui Mônica Mello Perfeitamente Mônica Mônica Mello É integrante Da velha guarda Das rodas de samba Do Rio de Janeiro A velha guarda Das rodas de samba Do Rio de Janeiro Está se ajustando Para a gente poder Voltar A agitar A cena Cultural Do Rio de Janeiro Com a velha guarda A velha guarda Das rodas de samba Do Rio Mônica Mello É uma integrante Uma guerreira Desse movimento Muito obrigado Por você estar aqui Deixa eu fechar aqui Fechou Michele Fernandes Ah tá Ok Michele Legal você está aí também Miguelzinho Alô Orlando Rey Nancy Ferreira Luísa Bandeira Luísa Bandeira Tudo bom querida Bendito Bendito Está na área Nancy Ferreira Luís Fernando Bendito Alô Alô São Paulo São Paulo na área Alô Bendito Aura Estela Alô Aura Estela Aura Estela Aura Estela também Está na hashtag live Fica em casa Amanhã ela vai estar Alô Heraldo Heraldo Veríssimo Vamos cantar né Heraldo Nós somos guerreiros da vida Né não Hein Heraldo Heraldo Veríssimo Alô mecânicos De manutenção De aeronaves Que estão liberando As aeronaves Hoje Amanhã e sempre No Brasil e no mundo Tantos problemas da vida A me afetar Meu Deus Dessa agonia Preciso me libertar Tantas fogueiras Pulei Várias barreiras Ultrapassei Ao longo do tempo Com muito afim Com a dor Superei Sou guerreiro da vida Não vou desistir Vão ter que me aturar Enquanto eu existir Sou guerreiro da vida Não vou desistir Vão ter que me aturar Enquanto eu existir É bom demais Mas meu viver Tristeza não tem lugar Quero viver em harmonia Esbanjando alegria Por onde passar Tenho fé e coragem Minhas atitudes As deixo fluir Apesar dos pesares Apesar dos pesares Eu não vou deixar A peteca cair Por quê? Eu nasci pra amar Amar, cantar E ser feliz Na escola da vida Sou um eterno aprendiz Eu nasci pra amar Amar, cantar E ser feliz Na escola da vida Sou um eterno aprendiz Sou um eterno aprendiz Graças a Deus Sou um eterno aprendiz Sou um eterno aprendiz Sou um eterno aprendiz Guerreiro da vida Juarez Amizade Rodolfo Caruso Valeu, valeu pessoal Olha quanta gente que tá aqui hoje Caramba Porque essa festa aqui é junina Olha pro céu meu amor Olha como ele está lindo Canta aí É lindo Eu só sei cantar esse pedaço dessa música Eu confesso pra vocês Mas eu vou aprender Porque eu acho ela muito linda Alô Mara Beleza Ô Mara, você conheceu o Jacir? Ô Jacir Esse samba A festa do divino Que eu cantei agora há pouco Nas nossas festas Na ala de compositores Da Mocidade Independente O Jacir tá lá E o próprio Jacir canta esse samba Então você já tá pré-convidada A ir comigo lá Na ala de compositores Pra gente fizer essa festa Você vai ver o Jacir O próprio Jacir Campo Grande Cantando Esse samba A festa do divino É maravilhoso O Jacir é uma figura Ímpar Muito legal mesmo Muito bacana Vamos lá, hein Mara Tá combinado, hein? Valeu Nancy Luísa Bandeira Boa tarde Alô Gustavo Gustavo Santos de Brito Fui na casa do Favela 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 morava no morro Entre becos e vielas Cantava seu samba Pro povo Favela Fui na casa do Favela Gustavo Santos de Brito Gustavo Santos de Brito Ivan da Gamboa Ivan da Gamboa Ivan Tavares Sambão, hein Gustavo? Caramba, é muito bom Alô Lurdinha, minha querida Lurdinha Lurdinha Freitas Tudo bom? Gustavo SB tá na área Carlos de Souza Valeu, Carlos Tamo junto, Carlos Sensacional Carlos de Souza É filho da compositora Diete de Souza Um samba lindo Samba que todo mundo conhece Vocês conhecem? O samba Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã porque Esse é o Carlos de Souza Tá na hashtag live Fique em casa Eu tô agora às 15 horas Antes da nossa live aqui Valeu, Carlos Nancy Geraldo Márcio Madeira Salve, Márcio Madeira Boa tarde Tudo bom? Olha Márcio, você Márcio, vou te falar uma coisa Você tá numa categoria Que agora Eu pensei aqui Tô vendo que você tá aí Márcio Madeira Sabia que pode existir um ministro No samba Aqui no Brasil Eu não sabia não Descobri essa semana Pra ser sincero O compositor Chamado Batatinha De Salvador Homenageou O mestre Paulinho da Viola O mestre Batatinha Oscar da Penha O senhor Oscar da Penha De Salvador Ele fez um samba Ele fez um samba Em homenagem ao Paulinho da Viola Chamado Ministro do Samba Olha só Que bacana Vou tentar cantar aqui O samba do Batatinha Porque Eu vou confessar Juro por Deus Eu não minto Quero com a minha mensagem Prestar homenagem E dizer tudo o que sinto Eu que não tenho violão Faço samba na mão Juro por Deus Que não minto Quero na minha mensagem Prestar homenagem E dizer tudo o que sinto Salve o Paulinho da Viola Salve a turma da sua escola Salve o samba Em tempo de inspiração O samba bem merecia Ter ministério algum dia Então seria ministro Paulo César Batista faria O samba bem merecia Ter um ministro algum dia Então seria ministro Paulo César Batista faria Eu que não tenho violão Passo samba na mão Juro por Deus Que não minto Quero com a minha mensagem Prestar homenagem E dizer tudo o que sinto E dizer tudo o que sinto Salve o Paulinho da Viola Salve a turma de sua escola Salve o samba em tempo de inspiração O samba bem merecia Ter um ministro algum dia Então seria ministro Paulo César Batista faria Márcio Madeira Márcio Madeira Você pode ser ministro também Batatinha Mestre Batatinha Ministro do samba O samba de 1973 Ele fez em homenagem ao Paulinho da Viola Mestre Oscar da Penha de Salvador Nos brindou E poxa Eu adorei Eu conheci samba essa semana Estamos aí Legal Pode crer Orlando Rei Foi um presente Uma benção Não é Orlando Rei Caramba Estamos juntos Com certeza Oi Gabriel Gabriel Coleto Um abração Áurea Estamos aí Alô Hugo Reis Hugo Reis Mocidade Independente Padre Miguel na área A aula de compositores Hugo Reis é É um craque Um bamba Nota 10 Que já foi homenageado Pelo samba na fonte Com certeza Alô galera do samba na fonte Hugo Reis está na área aqui Estamos sempre juntos Com certeza Alô bendito Heraldo Heraldo Veríssimo Estamos juntos A câmera virou Para a cortina Valeu Valeu Luiz Fernando Pô Vou acertar Esse negócio aqui Alô Fábio Sarol Tudo bom Fábio Nancy Rapaz Quanta gente Que está aqui Hoje Nesse Nesse samba E aí Dia dos namorados Dia dos namorados Como é que foi Vou fazer uma pergunta Para vocês Você tem namorado Você tem namorado Dia dos namorados ontem Que legal A paixão Surgiu de um jeito Avassalador E descobriu Meu peito aberto De navegador Me conduziu Num oceano Atormentado Sem rumo Assim desgovernado Tanta incerteza Um vendaval A descompor Meu coração Em pleno transe Não se apercebeu Da direção Que a ironia Do destino Deu Mergulhou Sem medo Em águas escuras As duras penas Da loucura Puro desejo Num lampejo De prazer Águas da paixão Sombras da razão Mal de um coração Liberto Sem raiz Alucinação Incerto Turbilhão Que veio Me fazer Feliz São as águas Águas da paixão Sombras da razão Mal de um coração Liberto Sem raiz Alucinação Incerto Turbilhão Que veio Me fazer Feliz Que veio Me fazer Feliz Que veio Me fazer Feliz As águas da paixão Tá apaixonado É muito bom Não é não É Medicina Até comprova A gente fica Muito feliz Mano Essas são as águas Da paixão João Monteiro João de Abreu Rodolfo Caruso Olha aqui Salve Santo Antônio Alô Santo Antônio Salve São as águas Da paixão Tá aí O samba Que você pediu Marina Tá aí Eu fiz tudo E você Desistiu Marina Tá aí Todo amor Toda minha emoção E você Vai me matando Pouco a pouco De paixão Tá aí O samba Que você pediu Marina Tá aí Eu fiz tudo E você Desistiu Marina Tá aí Todo amor Toda minha afeição E você Vai me matando Pouco a pouco De paixão Saudade Amor Paixão Não Não se controla Eu tem Meu amor Marina A outra Marina Vive Dando bola Não é possível Meu viver assim Marina Você É o princípio Do meu fim Marina Você É o princípio Do meu fim Marina Você É o princípio Do meu fim Tá aí O samba Que você pediu Marina Tá aí Eu fiz tudo E você Desistiu Marina Tá aí Todo amor Todo amor Toda minha afeição E você Vai me matando Pouco a pouco De paixão Saudade Amor Paixão Não Não se controla Eu dei Meu amor Marina A outra A outra Marina Vive Dando bola Não é possível Eu viver assim Marina Você É o princípio Do meu fim Tadinho de mim Marina Você É o princípio Do meu fim Marina Você É o princípio Do meu fim Do meu fim Tadinho de mim Marina Simval Silva Compositor Aqui do Morro da Formiga Aqui Pé Aqui O grande Simval Silva Um dos fundadores Do Grêmio Recreativo Educativo Escola de Samba Império da Tijuca Grande Simval Silva Marina 1968 É É um samba lindo Não é Realmente Muito bacana Pô Quanta gente aqui Pô Valeu Luz Fernando Tô tentando ajeitar aqui Isso Mara Vai lá Lá no dia que tiver Festa da Ala Nós vamos juntos lá Alô Osmar Osmar Rosa Pô Osmar Rosa Pô que honra Que você tá aqui Tá assistindo aí Caramba Osmar Rosa Eu sou muito seu fã Pô você Você é um compositor Simplesmente genial Você é um cara Pô Osmar Rosa Também É da Ala de Compositores Da Mocidade Independente De Padre Miguel Salve Osmar Rosa É muito É um craque Um bamba É outra categoria Outra constelação Alô Fábio É nóis É nóis Fábio Vamos voltar bem Né Olha o nosso Vasco Né Com certeza Valeu Valeu Alô O Reis Ô De Castro Caramba Que honra Luiz de Castro Tá aqui Nessa live Cara Um abraço fraterno Pra ti Alô De Castro É o sangue da cidade Né nóis Porra O mais importante O mais importante pro guerreiro É simplesmente a vontade de viver Não é isso de Castro Não é isso de Castro Pô Muito show cara Legal Adoro cara Sou seu fã Isso Tá chegando aí Osmar Rosa É isso mesmo Trivela A galera tá na hora Pô Valeu Luiz Fernando Acertou agora o negócio Deu uma entortada aqui né Pô Tamo junto É Orlando Manda essa homenagem Com certeza Alô Alô Camarena Camarena Diretamente do México Jorge Jorge Camarena Ribarra Alô Ribarra Grande abraço meu querido Um abraço fraterno Diretamente De Teiti Huacan Teiti Huacan Vou procurar nossa foto Lá nas pirâmides De Teiti Huacan Na tua área aí Valeu Camarena Estamos aí Essa é a hashtag Live Fique em casa Hashtag live Fique em casa Buscando então Cestas básicas Pra ajudar Os artistas Aqueles artistas Aquelas pessoas Não Porque tem todo uma Um ecossistema Nessa história Que não tão podendo Se apresentar E que precisam Desse dinheiro Pra poder se manter Pra pagar as contas E essa hashtag Live Fique em casa Da qual eu tô participando Ela nesse final de semana Tá em busca De cestas básicas Pra fechar aí Esse auxílio Aos artistas Aos músicos Então quem puder Quiser contribuir Pega a conta corrente Tá na página Da hashtag Live Fique em casa Tem uma conta lá Pra que você possa Depositar o Nubank E nos ajudar Obrigado a toda a equipe Do Facebook 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 Que tá Mantendo né A hashtag Live Fique em casa Também Facebook Que tá Ajudando A transmissão Aqui Nesse sábado Dia 13 de junho De 2020 Esse sábado Maravilhoso Dia de Santo Antônio Olha Santo Antônio Aqui ó Olha Santo Antônio Santo Antônio Tá aqui comigo E o pensador Angolano Tá do lado de cá Olha o pensador Pensador Tá ali Pô Qual é que eu vou poder Cantar E sair Pra cantar as rodas De samba Pelo Rio de Janeiro Ah com certeza Isso vai acontecer Enquanto não acontece Nós estamos aqui Na hashtag Live Fique em casa No Samba Capela Décima terceira edição Porque o samba É uma luz de Deus Né não O samba é Uma coisa maravilhosa O samba É uma luz de Deus Uma luz de Deus Uma luz de Deus É uma luz de Deus Uma luz de Deus O samba É uma luz de Deus Uma luz de Deus Uma luz de Deus É uma luz de Deus Uma luz de Deus O samba Ilumina A mente E o coração Alume a alma Nos livra Da escuridão Guia nossos passos Acende a chama da fé Perdoa os nossos pecados O samba É o brilho do axé Olha isso O samba É o brilho Do axé O samba É o brilho Do axé Reluz Conduz Alivia o peso Da cruz Basta acreditar Que a sua estrela Vai brilhar Reluz Conduz Alivia o peso Da cruz Basta acreditar Que a sua estrela Vai brilhar Clareia 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 Deixa clarear Clareia 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 Deixa clarear É uma luz de Deus Uma luz de Deus Uma luz de Deus É uma luz de Deus Uma luz de Deus O samba É uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus É uma luz de Deus, uma luz de Deus O samba De Altair Barbosa e Wagner Nascimento Wagner Nascimento e Altair Barbosa Uma luz de Deus É o samba O samba realmente é uma magia É muito legal Obrigado a todos vocês Ô Bendito, pode mandar essa primeira aí Vamos fazer, com certeza Manda uma primeira Bendito, que nós vamos fazer esse samba aí Com certeza Valeu, valeu Márcio Madeira Com certeza Alô Carlos Augusto Tamo junto Carlos Augusto Beleza? Vamos voltar né Tá chegando a hora Valeu Orlando Tá arranjando Mara Pô, legal Mara Vai, vai Show Legal, alô Nancy Legal, muita gente aqui hoje Rapaz Alô Tadeu Tadeu Mota, meu querido Tudo bom Tadeu? Grande abraço, abraço fraterno Tadeu, nosso parça É de Madureira É isso né Estamos aí Valeu mesmo Tadeu Tá na área Deixa eu Molhar a palavra aqui Com A melhor bebida do mundo Água Água Nossa Essa é a 01 Água Água mineira Água é bom demais Tá um calor danado hoje Vai começar o inverno Dia 20 agora Dia 20 Semana que vem Nossa Estão ouvindo as motos Passando aqui As motos Estão subindo a ladeira É a entrega O delivery E tá um calor hoje Não é não? Caramba Tá muito grande mesmo Tadeu Tá legal Tô vendo aqui É pra você mesmo Tadeu Mota Essa é pra você Vou nas águas do mar Eu vou Vou levar meu amor Eu vou Vou levar uma flor Eu vou Pelas águas do mar Eu vou Vou nas águas do mar Eu vou A rainha de lá Eu vou De amor me banhar Eu vou Pelas águas do mar Eu vou O destino do mar Está No lugar de quem lá Souber Pedir bênção ao mergulhar O seu corpo Nas águas do mar Quem quiser se encontrar Por lá Não esqueça De oferecer Pelas águas do meu cantar A canção de manjar Pra você Oh 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 Oi, nas águas do mar Eu vou Vou levar meu amor Eu vou Vou levar uma flor Eu vou Pelas águas do mar Eu vou O destino do mar Está No lugar de quem lá Souber Pedir bênção ao mergulhar O seu corpo Nas águas do mar Quem quiser se encontrar Por lá Não esqueça De oferecer Pelas águas do meu cantar A canção de manjar Pra vocês A canção de manjar De João de Abreu Rodolfo Caruso Valeu, Tadeu Boa pedida Valeu, Tadeu Mota Vamos sair O Hudson Está na área aí também Alô, Hudson Costa Aquele abraço, meu irmão Alô, Hudson Beleza pura Olha Dois caras Dois caras São da pesada Um se chama Luiz Fernando E o outro é Orlando Rey Chamo ele de Orlando Professor Orlando Professor E Luiz Fernando Me disseram Que o samba Não é moda Olha só Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá A cantar em cada esquina Até quando o sol raiar Versando com poesia Falando das coisas da vida De um povo que sofre ainda Viaja na melodia Hoje é um tal de usar Chapéu Panamá Pra impressionar Malandro de condomínio Na Praça Mauá É ruim de aturar De bata com cordão banto Parecendo até pai de santo Sem saber ao menos O seu orixá Falando daquilo que só viram pela TV Em Full HD E cantam favela sem nem mesmo uma conhecer Querem mais o PP Falar pro seu mundo ideal Comanda, couver, coisa e tal Cada dia menos melanina em cada local Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá Estrutura adulterada Cultura imposta De fora pra dentro Como já profetizaram Nelson Sargento E o tal sambista de Ocasião Talvez já nem cante samba No próximo verão Porque essa tal de moda é fogo Não se sabe o amanhã Hoje veneram cartola Já rebolaram com tchan Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá Estrutura adulterada Cultura imposta De fora pra dentro Como já profetizaram Nelson Sargento E o tal sambista de Ocasião Talvez já nem cante samba No próximo verão Porque essa tal de moda é fogo Não se sabe o amanhã Hoje veneram cartola Já rebolaram com tchan O samba não é moda De Orlando Rey E Luiz Fernando Cordeiro Luiz Fernando e Orlando Professor O samba não é moda É lindo demais Eu adoro Alô Hudson Valeu Hudson Pô ganhei um 10 aí Hudson Obrigado Hudson Que mora aqui no nosso coração O coração valente Hudson Com certeza Alô Marçalopes Alô Marçalopes Espera aí que saiu aqui Marçalopes Alô Marçalopes Essa é Brasa né Essa é Brasa Tadeu Estamos juntos Com certeza Rapaz Está maior galera aí Alô Fábio Sarol Nosso Vascão Legal Vocês estão Estão tudo interagindo aí Pô maravilha Estou vendo aqui A interatividade aqui de vocês Vou passando aqui Mal barato Esse é o Samba Capela Então Da edição Número 13 Olha só essa história Olha essa história Aconteceu na Baixada Fluminense Caraca Tudo por causa Numa semente de pepino Olha só o que aconteceu Olha só Isso aconteceu então Na Baixada Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo matagal Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo matagal Quando alguém lhe perguntava Que mato é esse Que eu nunca vi Ele só respondia Olha eu Não sei Não conheço Mesmo Isso aí Isso nasceu aí Mas foi pintando sujeira Um patão Estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava Uma rapaziada Os homens Desconfiaram Ao ver todo dia Uma aglomeração E deram o bote perfeito Levaram todos eles Pra averiguação E daí Na hora do sapeca E aí O safado gritou Não precisa me bater Que eu dou de bandeja Tudo pro senhor Olha aí Eu conheço aquele mato Chefia E também sei quem plantou Quando os federais Grampiaram e levaram O vizinho inocente Na delegacia Ele disse Doutor Eu Não sou agricultor Desconheço essa semente Não sou agricultor Quando os federais Grampiaram e levaram O vizinho inocente Na delegacia Ele disse Doutor Não sou agricultor Desconheço a semente Meu vizinho jogou Uma semente No seu quintal Que tal De repente Brutu Uma semente De pepino Pessoal Imagina isso Assim Bidice Roxinho Cardoso Valmir Da purificação Tio Miranda E Filipão Os quatro autores Desse samba Chamada A semente É É É história A semente É isso mesmo E essa história aqui Não convido mais você Para ir no meu bar Quer comer e beber de tudo Depois manda pendurar Ainda diz que é meu amigo Sujeito Vê se te manca Tira onda de bacana E não quer pagar a conta Não convido mais você Para ir no meu bar Quer comer e beber de tudo Depois manda pendurar Ainda diz que é meu amigo Sujeito Vê se te manca Tira onda de bacana E não quer pagar a conta Depois que inventaram Tá ruim Pra você nunca mais ficou bom Amigo, amigo O negócio é a parte Não vendo fiado Nem pro meu irmão Quando bebe umas e outras Sempre a pronta Falando besteiras Fazendo strip Na pista de dança Que amigo é esse Só vive de malandragem Isso não tolero É melhor por fim Essa falsa amizade Que amigo é esse Só vive de malandragem Isso não tolero É melhor por fim Essa falsa amizade Não convido mais você Onda área Para ir no meu bar Quer comer Beber de tudo Depois manda pendurar Ainda diz que é meu amigo Sujeito Vê se te manca Tira onda de bacana E não quer pagar a conta Falsa amizade Joarese amizade Rodolfo Caruso Esse é o samba Que eu cantei agora Esse é o samba capela Alô, alô Obrigado pessoal Que está aqui interagindo Vocês estão curtindo Conversando um com o outro A campanha solidária A Mônica Mello está lembrando A campanha solidária Da sexta básica Da hashtag live Fique em casa Nesse final de semana Está rolando desde ontem Sexta Sábado está continuando Domingo tem também A hashtag live Fique em casa Em busca então De sextas básicas De doações Quem puder Quiser ajudar Procura Na minha página Procura na página Da hashtag live Fique em casa A conta corrente Ajuda depositando Para a gente fazer Essas sextas básicas Para ajudar as pessoas Os artistas As famílias Que estão precisando Então dessas doações Nesse momento da pandemia Participa Ajuda Ajuda a gente Alô professor Mestre Daniel Queiroz Aquele abraço Mestre Mestre Daniel Queiroz Está aqui na área Professor Da escola técnica Estadual Esconde de Mauá Grande guerreiro Grande professor Grande mestre Está aqui presente também É isso aí Fábio Sarol Estamos juntos Isso Daniel Viva Santo Antônio Alô Creuza Creuza Alô Sandra Cristina Sandra Cristina Sandra Tudo bom Sandra É Estamos juntos Estamos aí Com certeza Valeu Valeu Luiz Fernando Joel Cabineiro Vai ser agora Luiz Fernando O Luiz Fernando Está pedindo uma aqui Do Joel Cabineiro Vai ser agora Nesse exato momento Nesse exato instante Bacana Vocês estão tudo Interagindo aí Ô Sandra Vejam Sandra Cristina Minha querida O centro cultural Sandra Cristina de Souza E Marechal Hermes Está vendo que Marechal Hermes Tem um centro cultural É Centro cultural Sandra Sandra Cristina Sandra Cristina Centro cultural CCSC Né Foi batizado pelo João Manteiro Né Sandra Esse centro cultural Centro cultural aí Marechal Com certeza Luiz Fernando Você está pedindo O Joel Cabineiro O Joel Cabineiro Gostava muito De uma praia Cara Essa praia Dizia que era Na prainha Na prainha que é bom Ele falava pra mim Pô Caruso Na prainha que é bom Ele falava assim Pra mim Joel Caruso O negócio é o seguinte Na prainha que é bom Na prainha que é bom Que lugar maneiro Quando eu posso Eu vou no Largo Verversar os partideiros Chego Me sento No canto Claro que é Na cadeira Peço uma água De coco Malandro Não dá bobeira Quem bebe Chuta Pra Não sou De vacilar Vou nessa roda De samba Pra ver Meu amigo Luiz Fernando Versar Água salgada Dá sede Mas a dor Se faz passar Esse partido É gostoso Quero ouvir você sambar Esse partido É gostoso Quero ver você sambar Na prainha que é bom Na prainha que é bom Que lugar maneiro Quando eu posso Eu vou no Largo Verversar os partideiros Chego Me sento No canto Claro que é Na cadeira Peço Uma água de coco Pô Dá uma água de coco Por favor Uma água de coco Geladinha Malandro Não dá bobeira Quem bebe Quem bebe Chuta pra fora Eu não sou De vacilar Eu vou Nessa roda De samba Pra ver Meu amigo Monteiro Cantar Quem bebe Chuta pra fora Eu não sou De vacilar Vou nessa roda De samba Pra ver Meu amigo Baez Cantar Água salgada Dá sede Mas a doce Faz passar Esse partido É gostoso Quero ver Você sambar Esse partido É gostoso Quero ver Você sambar Na prainha Que é bom No Largo Da prainha Que é bom Do mestre Joel Camineiro Aquele partido Alto Maravilhoso Do nosso Samba de raiz É realmente Uma obra Muito gostosa A gente poder Sempre lembrar E cantar Esse samba Maravilhoso Olha Hoje eu estou vendo Aqui Nessa festa junina E aí Quem gosta de festa junina Festa junina é bom? Ah Festa junina É dia 13 Dia 24 13 hoje Santo Antônio Olha Santo Antônio aqui Alô Santo Antônio Santo Antônio Está aqui Santo Antônio Está o pensador O pensador De Luanda Está aqui também Santo Antônio E os fogos Estão soltando fogos Aqui agora Estão escutando É bom demais Aí vem dia 24 São João Caramba Quero fazer uma fogueira Como é que vai ser Essa fogueira? Não sei como vai ser Como é que eu vou fazer Uma fogueira Aqui no apartamento? Pode ser Uma fogueira virtual Com segurança Mas dia 24 Está chegando aí Está chegando São João São festas maravilhosas Vem São Pedro É a trilogia É Santo Antônio São João E São Pedro Valeu Luiz Fernando Joel Cabineiro Presente Grande Joel Cabineiro Está presente Alô Dilson Lins Tudo bom? Beleza? Esse é o Samba Capela Edição número 13 Samba Capela Ele é feito Com esse instrumento Maravilhoso Esse instrumento musical Poderoso É o que? É a voz A voz, né? Vamos na voz Vamos cantar samba Na voz Vamos cantar Vamos cantar Cantar E cantar Com certeza Sendo o samba Privilégio do lugar Nossa escola Não poderia faltar Foi o clamor Da comunidade inteira Que trouxe de volta A vizinha faladeira E hoje Com a injeção de sangue novo Sendo Sendo Aclamada pelo povo Santo Cristo Harmonia Providência Vila Portuária E Morro do Pinto Hoje estão unidos De verdade Meu amigo Ouça Pois não minto Vem cantar Vem sorrir Seja lá ou seja aqui A vizinha faladeira Está de novo aí Vem cantar Vem sorrir Seja lá ou seja aqui A vizinha faladeira Está de novo aí Sendo o samba Sendo o samba Privilégio do lugar Nossa escola Não poderia faltar Foi o clamor Da comunidade inteira Que trouxe de volta A vizinha faladeira E hoje Com a injeção de sangue novo Sendo Aclamada pelo povo Santo Cristo Harmonia Providência Vila Portuária E Morro do Pinto Hoje estão unidos De verdade Meu amigo Ouça Pois não minto Vem cantar Vem sorrir Seja lá ou seja aqui A vizinha faladeira Está de novo aí Vem cantar Vem sorrir Seja lá ou seja aqui A vizinha faladeira Está de novo aí Sendo o samba Sendo o samba Privilégio do lugar Do mestre Osmar Nunes Do mestre Mazinho Osmar Nunes Assim como o Joel Cabineiro Foram compositores Que quando na volta Da vizinha faladeira Em 1989 Eles ingressaram Na ala de compositores Da vizinha faladeira E fizeram história Osmar Nunes Compôs esse belíssimo samba Chamado Privilégio do lugar Que é o samba Do esquenta Da vizinha faladeira Antes de entrar na avenida Para desfilar Há mais Dez anos Muito mais que isso Esse samba Esquenta então A bateria Esquenta os componentes Esquenta a quadra Nos eventos da vizinha faladeira Com muita propriedade E com muita emoção Privilégio do lugar Osmar Nunes Mestre Mazinho Então Meu querido É o cantor Desse É o autor Compositor Desse samba Olha Muito legal Vocês todos estarem aqui Curtindo O samba capela Sim Mônica Estaremos juntos Com certeza Cantando muito Alô Paulo Paulo Fortunato Mecânicos de manutenção De aeronaves na área Alô Paulo Tudo bom Fortunato É isso aí Cara A velha guarda Das rolas de samba Do Rio de Janeiro Com certeza Vai retornar Em grande estilo É isso Salve a pioneira Do samba Né Luiz Fernando É isso aí mesmo Alô Nancy Muito legal Olha Hoje 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 o tempo Hoje o tempo Me deu uma rasteira legal Ah é muito bom Porque o calor Tá grande hoje Caramba É um veranico esse O que é que tá acontecendo hoje Tá um Um verão Realmente Vamos fechar com dois sambas agora O nosso samba capela Olha só Olha esse poema Vamos lá Vamos lá em Mangueira Vamos dar um pulinho lá na Mangueira agora Olha esse poema De um mestre Da poesia Do samba Chamado Nelson Cavaquinho O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar nos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história Do bem E do mal Quero ter olhos Pra ver A maldade desaparecer O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar nos corações Do mal Será queimada a semente E o amor Será eterno novamente É o juízo final A história Do bem E do mal Quero ter olhos Pra ver A maldade desaparecer A maldade desaparecer O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar nos corações Do mal Será queimada a semente E o amor Será eterno novamente E o amor Será eterno novamente E o amor Será eterno novamente É o juízo final De Nelson Cavaquim Que poema, né? Isso é um poema Isso é uma música É um poema Maravilhoso Sensacional mesmo Muito lindo Agora eu vou com vocês Lá para Marquês de Sapucaí Vamos embora? Se bem que esse samba Que eu vou cantar agora Ele não foi lá Na Marquês de Sapucaí Não Mas quem sabe Um dia pode ser, né? Ele foi na Avenida Presidente Antônio Carlos Provavelmente Olha isso Vamos lá na Vila Vintém? Então vamos Já raiou o dia A passarela Vai se transformar Num cenário de magia Lembrando a velha Bahia E o famoso gantoar Areire Areira Candomblé vem da Bahia Onde moram os orixás Areire Areira Candomblé vem da Bahia Onde baixam os orixás Oh, meu pai Oguna Menininha Vem ver como toda cidade Canta em seu louvor Com a mocidade Oh, minha mãe Oh, minha mãe Já raiou Já raiou o dia Já raiou o dia Canta a mocidade A passarela vai se transformar Num cenário de magia Num cenário de magia Lembrando a velha Bahia Onde baixam os orixás Onde baixam os orixás Oh, meu pai Oh, minha mãe Oh, minha mãe Menininha Vem ver como toda cidade Canta em seu louvor Oh, a mocidade Já raiou o dia Mãe Menininha do Gantuar Um samba de Toco e de Jaumacril De Jaumacril e Toco Boa Cidade Independente Padre Miguel De 1976 É um samba lindo, né? Pela beleza poética Estética Melódica Ele une as três De 1976 Muito obrigado A todos que Até aqui estiveram então Comigo no Samba Capela Sábado é dia de cantar samba É um dia que eu gosto De sair de casa Para cantar samba E a décima terceira vez Eu não posso Sair de casa Porque nós temos Uma pandemia E quem ama Cuida, né? Então Por amor A todos A gente tem que Dar um tempo Apesar dessa liberação Toda Só deve sair Quem precisa sair mesmo Quem vai ter que trabalhar Quem cumprir uma função Então Não tem jeito Tem que sair E as coisas vão melhorando E vão melhorar cada vez mais A gente vai passar por essa Por esse temporal todo aí Meu abraço Fraterno Meu beijo Para todo mundo E um bom final de semana A hashtag Live Fica em casa Continua hoje Às 18 horas Com o Anderson Dias Um violão Ao vivasso Poderoso O Anderson Dias Vai cantar Tudo Que vocês Imaginarem O Anderson Dias É um artista Maravilhoso Às 18 horas Segue A hashtag Live Fica em casa Valeu Segue A festa junina A festa junina Está aí Junho então Dia 13 Dia 24 Dia 30 São Pedro É Santo Antônio São João É São Pedro Um beijo Um abraço fraterno Para todo mundo E até sábado que vem Às 16 horas E até sábado que vem